Deve ser concluída ainda hoje a retirada dos barracos nas ruas da Cracolândia, no centro da cidade. 96 pessoas já dormiram a noite passada em hotéis próximos ao local. A prefeitura realiza a operação Braços Abertos, mais uma tentativa de resolver o problema do crack na região. Ó, a chuva é quente. Como é que vocês dormiram aqui hoje? Coloquei uma do lado da outra. Aí dormiu meu marido e minhas duas cachorrinhas. Pode ver que as duas são organizadas, né? Foi a primeira noite de Patrícia em um quarto desde que ela foi parar nas ruas da Cracolândia há seis anos. É o primeiro passo de uma difícil jornada. É difícil, mas não é impossível, né? Depende, a gente também não viste. É uma doença, entendeu? É uma doença mesmo, que é a pior de todas, porque você tenta, 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 luta, mas é muito difícil. Porque se você está longe, ela vem através do sonho, vem através de várias formas, entendeu? É uma luta constante. A Prefeitura começou a remoção dos barracos ontem. 96 pessoas já foram acomodadas em hotéis daqui da região. A expectativa é que o trabalho seja concluído hoje e que amanhã os cadastrados no programa comecem a trabalhar. Ao todo, são 400 vagas. Eles vão cuidar da limpeza de praças da região e vão receber alimentação em mais 15 reais por dia, por quatro horas de trabalho e mais duas horas de capacitação. A iniciativa é inédita no Brasil, inspirada em ações bem-sucedidas no Canadá e na Holanda. É mais uma tentativa do poder público de resolver o problema do crack, que é uma realidade em diversas cidades do país. Não dá para tratar do vício sem elas terem condições mínimas de saúde, de higiene, do resgate da dignidade. Isso, o tratamento dessas pessoas necessariamente passa por esse resgate. Aqui em São Paulo, o tratamento de saúde contra a dependência química não é obrigatório. E este é o ponto mais polêmico do projeto entre especialistas. É importante sim tentar que essas pessoas se reinsiram na sociedade, é muito importante isso, mas ao mesmo tempo é preciso que isso venha de uma forma conjunta com a área de saúde, conjunta com a equipe que vai poder dar suporte para que essa pessoa se recupere. Não adianta nada eu inseri-la no mercado de trabalho se não há recuperada da dependência do crack. Na medida em que eles forem incluindo a rotina de trabalho nas suas vidas, eles possam diminuir e largar o vício. Isso não vai ser feito de imediato, nós sabemos, nem temos essa pretensão. Nós estamos resgatando a dignidade para aí sim poder trabalhar o vício com essas pessoas. São várias secretarias envolvidas. Saúde, assistência social, segurança urbana. Desta vez, a polícia militar acompanhou de longe. A remoção dos barracos nas ruas de Inobueno e Elvésia foi um acordo entre a prefeitura e os moradores de rua. Por isso, não houve resistência. Índio, como é conhecido aqui, já se despede do cantinho onde passou os últimos meses. Ele aprendeu a pintar com o Zezão, um grafiteiro famoso, mas não conseguiu ainda se livrar do vício do crack. Eu quero acordar, entendeu? Eu quero tudo de volta que eu perdi. Quero ir atrás, sabe o quê? De tudo aquilo que a vida nos tirou, eu quero correr atrás. Pouco a pouco, os caminhões ficam cheios. Madeira, roupas, móveis. Agora tudo ficou para trás. Isaac só espera a vez dele de sair da rua. No meio da prefeitura, tem um que é o responsável. Quem é esse responsável? O prefeito. O prefeito? Quero dar os meus parabéns para ele. Porque uma pessoa como nós, muitos que olham para nós, tratam nós como lixo, regulam um copo de água para nós, acham que nós somos uns qualquer aí. Então, eu quero dar os meus parabéns para ele, porque eu acho assim, ninguém faz o que ele fez.